Aleluia, prossigamos, aleluia, em conhecer cada vez mais o Senhor e em buscar a sua presença. Bom é quando cada um de nós sente a necessidade de que precisa mais do Senhor. A cada dia que se passa você sente isto? Ou consegue passar um dia todo, sem sequer passar cinco minutos na presença de Deus? Que Deus nos ajude, que possamos, aleluia, durante várias horas que Deus nos dá no dia. Quanto no dia de hoje eu dediquei ao Senhor? A cada dia que se finda, faça essa pergunta para você antes de dormir. O dia que se passou, o que eu fiz para o Senhor hoje? Quanto tempo eu dediquei ao Senhor? Quanto tempo eu busquei hoje? Faça isso, para você mesmo, todo dia. Você vai ver que vai melhorar muito. E que nós vamos dizer, eu preciso buscar mais, eu preciso fazer mais. Alguma coisa eu preciso. Aleluia, mais da presença de Deus, que Deus possa realmente. Aleluia, nós ajudar nesta caminhada. O nosso coral estará louvando ao Senhor com dois dos seus hinos, neste momento. Enquanto o coral está louvando, nós temos liberdade para glorificar o nome do Senhor. Aleluia. As crianças podem descer para o culto no piso intermediário, neste momento. Amém. Apocalipse.